O que foi? Você deu um pulo aí, moça? Deu. Qual é o seu nome? Laís. Vem com quem, Laís? Com a minha mãe. Sua mãe sempre pula assim? Não. Quem beliscou você? Eu achei que foi ela. Ah, é o seu... Quem mais? Tudo bem? O que aconteceu? O que aconteceu? Beliscou aqui. Quem? Qual é o seu nome? Bruno. Bruno, foi você que beliscou ela? Não. Será que não foi desse lado aqui? Do lagartixa. O lagartixa também sentiu a beliscada. Troca aqui do lugar com o lagartixa. É melhor trocar ali, né? Troca aí. Troca aí. É porque ela achou que é ela com ela e tal. Então tá bom. Pronto. Aí. Tudo bem. Agora não tem mais problema. Só trocar vocês dois aqui pra não ter problema? É só trocar isso. É isso. É porque... Oh, meu Deus. Não, pessoal. Gente, por favor. Não fica beliscando as outras pessoas, não. O que foi? Beliscou você também? Não. Nossa. Foi o Jorge aí? Foi ele. Foi ele, né? Foi você, né, Jorge? Lagartixa, não. 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 Eu senti desse lado. Você tá beliscando ela? Não tô. Mete o pó. Como não? Eu não posso ter sentido isso. Foi aqui, né? Foi. Quem que foi? Não. Foi o quê? O que que foi o quê? O que que aconteceu, gente? Eu não entendi o que aconteceu. O que que aconteceu? Fala. Quem tá beliscando? Quem? Eu acho que foi ele. A mão dele tá ali, ó. Põe a mão pra cima aí. Foi eu, não. Põe a mão pra cima. Põe a mão pra cima. Isso. Quem que beliscou você? Põe a mão pra cima também. Isso. Quem que beliscou você? Lagartixa? Lagartixa, põe a mão pra cima. Isso. Pronto. É, não tem mais como beliscar. Vamos lá, presta atenção ali depois neles. Vamos poder dar o pó pra ele. Ué. Ele tava com a mão pra cima, né? Foi você? Não, tava com a mão pra cima aqui. É estranho, né? É alguma coisa da cadeira? Da cadeira? Cadê? Tem alguma coisa? Vocês colocaram alguma coisa na cadeira? Não, pode baixar a mão. Pode chamar. Não tem problema. Vem. 3x1, olhos abertos. Senta, pode sentar, gente. Senta, 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 todo mundo. Senta. Poxa. O que aconteceu aí? Nada. É, você tá dançando aqui. Tá até cansado. Eu sou dançarino. Você é dançarino, é? Só que esse show é de hipnose, ó lá. Show de hipnose cômica. Não é de dança. É, deu uma atrapalhada. Atrapalha. Desculpa. Não, o pessoal até saiu junto. O pessoal começou a te acompanhar também. Você levantou, a pessoa começou a dançar. Tá até vergonha, a gente tava fazendo show. Deu uma atrapalhada boa. Atrapalha. Senta, senta. Senta aí. Você veio com quem? Peraí, você veio com quem aqui? Ali, ó. Minha namorada. Minha esposa. Ah, esposa. Tá tão hipnotizado que até esqueceu que era a esposa. Normal. Ele sai assim dançando? Ele sai dançando assim? Ele gosta de dançar? Ele é dançarino assim mesmo? Ele gosta? É, porque atrapalhou muito o show. É, porque atrapalha o show. Na verdade, a gente faz esse show há muito tempo. E a gente começa a fazer o show e às vezes atrapalha. As pessoas começam a dançar, a levantar do palco. Tô meio dançado. Tô meio dançado. Tô meio dançado. 3, 2, 1, 2, 1, abertos. Pode estar, pode estar. Só ir um pouquinho mais rápido. Rapaz, de novo. Atrapalha. A gente tá fazendo um show e você começa a dançar. É, cara, pô. É o que eu faço. Você já veio a esse show? Você já tinha assistido a esse show, não? Não. Falaram o que era. Então, falaram que era show de dança ou de hipnose? De hipnose. Então, é cansadinho, né? Eu sou dançarino. É. Então, tá bom. Eu vou te colocar de castigo. Leva ali, leve lá, leve lá. Segunda vez já, né? Não, porque é complicado, gente. Duas vezes. É, castigo. Vem, vem cá. Põe ele pra sentar lá com a namorada dele. É normal, né? É na esposa dele. Tô até eu esquecendo a esposa, né? Leve ele pra dançar com a esposa. Dançar não. Leve pra ele sentar com a esposa. Cadê? 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 Tá me irritando. Tá me irritando. Ele fez de novo. Eu não. De novo. A minha mão tá aqui presa. Ela tá reclamando de novo. Você tá beliscando ela. Ô, Sunny, só dá um tempo. Você vem de falar. É falta de educação. Tudo bem? Ai, machuca. Só queria voltar pro seu lugar. É que tá atrapalhando o show. Só senta um pouco aí. Você tá... Sinta, é isso. Isso. Peraí, que eu vou ter que fazer um negócio aqui. Edu. 3, 2, 1, durma. Isso. Beleza. Com saúde e palmas pra ele, lógico. Não, ele não vai vir aqui, não. Pode ficar aqui. Não, ele não vai vir aqui. Não, ele não vai vir aqui. 3, 2, 3 olhos abertos. Podem sentar, é isso. Bom. Bom. É bom? Você tava de castigo ali no seu lugar, você não tava ali, ó. De castigo. É. Bom. É. Falava que relaxa no show, você tá cansado, o que que tá acontecendo? Eu tô dançando. E a culpa de quem? Por que que você tá dançando? Eu sou assim. Você é assim, já? Gosta de dançar? Terceira vez já, né? O DJ tá tocando a música, você dança. Eu sou bom mesmo. Você é bom mesmo. Sua esposa também age. Ela gosta. Ela gosta. Então senta aí, vai. Senta aí. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri